Vamos aprender a cortar couve? Coulves lavadas, dá uma secada, tiro o caule, esse caule aqui, corta ele fininho e você pode usar em refogados. Empilha as minhas folhas, aconselho no começo você fazer com menos folhas. Então eu venho agora com a parte da base e aí você tem que enrolar bem justinho. Dessa vez, o meu dedo guia vai ser o indicador, porque eu tenho um rolinho muito fino, então ó, é ele que vai indo pra trás conforme eu for picando. Eu tô usando aqui uma faca asiática, estilo japonesa que ela é mais reta, então eu consigo cortar couve ou em movimento alavanca ou na batidinha marota. Então vamos lá, vou começar na alavanca. Aliás, eu já mostrei aqui como cortar salsinha, cebolinha e coisas mais. Então abre aqui meu perfil e assiste. Olha como sai bem fininho e uma faca boa e afiada ajuda bastante. E aí você pode fazer agora a batidinha. Como eu já tô mais na meiuca, eu consigo usar o dedo no meio como guia. E eu tenho aqui couve bem fininha. E é assim que eu termino esses shorts, não esqueça de compartilhar e dar muito like. Um beijo!